Peraí só, gente, outro alimento que tem tirado o sossego da dona de casa, sabe o que é? O mais novo vilão da história, né? O feijão. E o preço tá tão alto, mas tão alto, que virou piada na internet. São várias brincadeiras aí com o assunto e tem uma melhor que a outra. Dá uma olhada. Acabou o amor. O intenso romance entre arroz e feijão entrou em crise. E a culpa é toda dele. Mas como viver sem? Não tem como ficar sem arroz. Tem que ser esse mesmo. Eu costumava levar cinco picotinhas, agora eu levei só dois. Isso aqui é pura ostentação. Segundo o Instituto Brasileiro do Feijão, a saca de 60 quilos do Carioquinha, o mais consumido pelos brasileiros subiu 221%, só de janeiro a maio desse ano. O feijão tá tão em alta que o assunto é um dos mais comentados. Os memes, essas brincadeiras feitas na internet, tomaram conta nos últimos dias. E tem um melhor que o outro. Esse aqui mostra o feijão sendo transportado por carro forte. A marmita está mais cara. Hoje você corre risco, né? Comprando o feijão é ostentação. TV de plasma, essas coisas, é secundário. Hoje o cara quer levar o feijão. A Franciele está sofrendo com o preço alto. Ela tem um restaurante. Tá improvisando pra não ter prejuízo. Eu encontrei no atacado o feijão que vem com metade, o grão partido ao meio. É esse feijão que a gente tem usado aqui na marmitaria. Eu consigo comprar ele pela metade do preço. Ela até tentou colocar o feijão preto no cardápio. Mas quem disse que a gente se acostuma? O paulista não vive sem o carioca. Algumas vezes na semana eu coloco a feijoada também, mas não agrada. Feijoada mesmo o cliente gosta no sábado. O preço elevado está associado a questões climáticas, que prejudicaram produtores do Paraná, Centro-Oeste e do Norte de Minas Gerais. Com isso, há falta do produto. Em alguns supermercados, o quilo do feijão é encontrado por mais de 11 reais. Há menos de 20 dias, era vendido por 6 reais. Quem sente mais é o consumidor. Subiu 500% ou mais. Tá absurdo, absurdo. Mas fazer o quê? Tem que comprar, né? Tem que comer. Tem que só jantar, almoçar e deixar a janta para outro dia. E dar risada ainda.